Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje, como vocês puderam ler no título do vídeo, eu vim trazer uma resenha pra vocês. Então, como vocês já imaginam, eu vim trazer a resenha das paletas magnéticas da MAC. Vamos começar com a Propalette Large Simple. Essa daqui é a simples, ela tem uma tampa de acrílico, escrito MAC. E ela abre assim, ela é bem simples, ela não tem mais nada escrito, tá? Nem aqui atrás, nem em lugar nenhum. E aqui fica a parte magnética dela. Agora a gente vai falar da Propalette Large Duo. É a paleta magnética, só que como ela é Duo, ela tem dois lados, tá? Então, ó, aqui na frente ela é fosca, desse lado, escrito MAC. E do outro lado ela é igual, escrito MAC. Ela é assim, tem a parte magnética aqui. Aí ela tem um acrílico, que divide essas duas partes. E aqui ela tem outra parte magnética. Então, como vocês podem ver, essa parte dela aqui é exatamente igual a da simples. É do mesmo tamanho. E aqui, então, essas duas partes são as partes magnéticas dela. Também é simples, só que suja um pouquinho essa parte fosca, tá? Não sei se vocês estão vendo, mas dá uma boa de uma sujada. Vamos falar de preço agora, quanto custa essas belezinhas. Primeiro, que eu comprei diretamente no site da MAC. Eu não procurei nem em outro lugar, porque eu sei que é um site confiável. E segundo, que eu não sei o motivo, gente, mas ambas estão R$50,00. Mesmo essa que é uma parte magnética só, quanto essa que são duas partes magnéticas, são R$50,00. Eu vou deixar o link das duas aqui embaixo pra vocês acessarem. Agora vamos para o que mais interessa. Como usar essas paletas, né? Inicialmente, eu não tenho nenhuma sombra da MAC. Eu não sei se a própria sombra da MAC, ela se comporta de maneira diferente. Se ela já vem algum ímã que já gruda automaticamente na paleta. Como eu só tenho sombras de outras marcas, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz pra poder usá-las. Pra você poder usar essas paletas com sombras que não são da MAC. São sombras normais, que você pode depotar e usar nessas paletas. Você vai ter que comprar manta magnética, que é isso aqui. Ela vem com um adesivo atrás. Não é caro. Eu paguei, se não me engano, R$6,00 no metro, mas você não precisa de um metro. Eu comprei um tantinho assim, ó. Saiu, sei lá, uns R$2,00. Como você vai fazer? Você vai pegar uma sombra. Como, por exemplo, essa sombra aqui da Vult. Ela é unitária, mas ela ainda tá na caixinha dela. Você vai tirar essa parte de metal daqui de dentro. Isso você pode fazer com paletas também. Por exemplo, essas sombrinhas aqui, você pode tirar a sombra daqui da paleta. Se vocês quiserem, eu ensino um dia isso a vocês, mas não é difícil, tá? Basicamente, é só você esquentar, colocar uma vela aqui embaixo e a colinha vai derreter. E aí você começa a empurrar essa parte de metal pra cima e a sombra vai sair daqui. Essa sombra, por exemplo, aqui, ela é unitária e ela é a Salazar da Alice. Eu tirei daquele potinho que ele vem, ela sai inteira. E se ela quebrar, você pode recompactar ela com álcool, amassando certinho. Você vai cortar um pedaço da manta magnética. Eu indico que seja do tamanho da sombra mesmo. E é legal que você, de algum jeito, coloque o nome da sombra. Se possível, também a validade. Isso você vai fazer com todas as sombras que você tiver, tá vendo? Essa daqui não tinha nome, era da paleta da Bittarra. Então, eu só coloquei a manta atrás da sombra. Por exemplo, essa blackout da Naked 2 eu tirei, tá? E essas que são mais finas, elas são um pouquinho mais difíceis de parar. Quando a gente coloca assim, ó, ela é mais fácil de dançar na paleta, tá vendo? Então, o que eu fiz? Eu peguei, por exemplo, essa daqui, ó. São todas as clarinhas das Naked que eu gostava muito. E coloquei tudo num adesivo só, ó, tá vendo? Aí, claro, você coloca o nome das sombras. É mais difícil dela sambar na paleta. Em um primeiro momento, eu tinha comprado só essa daqui. Só que chegou uma hora, gente, que não cabia mais as minhas sombras unitárias. Então, foi aí que eu comprei a Duo. E é assim que eu disponho minhas sombras. Eu coloco marrom, do marrom mais claro, marrom quente, até o preto. Eu coloco dessa parte. E nessa parte superior aqui, eu coloco as clarinhas, tá? Então, são menos paletas na minha case. E me ajuda bastante. Fica bem disposta, sim. E o que eu acho mais incrível dessas paletas magnéticas, é que você pode retirar a sombra. Aí você vai lá. Tipo, você não precisa ficar levando a paleta até na sua cliente, entendeu? Você tira a sombra, passa lá, usa o tanto que tem que usar, volta, cola aqui e facilita a sua vida, sabe? Agora, um cuidado que você tem que tomar, principalmente com essa Duo, é na hora de fechar, tá? Por isso que eu falei pra você passar a manta magnética na sombra todinha. Porque quando você fecha, ela tem um ímã muito forte aqui, ó, pra fechar. E isso dá uma estragada na sombra, tá? Ó. É bem forte. E aí, quando você abre, elas caem, tá vendo? Por isso que eu falei pra colocar a manta na parte inteira da sombra. É isso, então, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim. Todos os links importantes pra você vai estar aqui no box de informações. Se você gostou, dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!